Fala aí galera, beleza? É Inferno Game pra mais Gameplay galera Vocês viram que eu tô de carro novo Comprei esse Ford Fiesta aqui Coloquei uns patrocínios nele mano Ficou da hora né vem Se é louco deixa o like favorito aí Pra fortalecer Já estamos em primeiro aqui Adiciono o sino Terceiro Gameplay dessa série aqui Que a gente tá fazendo em modo carreira Não deixa aí de se inscrever Se for novo no canal Assinar nossa ele é bem mais forte Do que o Skoda E o outro lá mano Pera aí que é melhor jogar assim Jogar arcade Muito lindo esse circuito Já até joguei uma vez Ganhei mais dinheiro pra poder comprar Nossa coisa aqui né Nossa festinha Ah moleque Ah moleque Olha errei 290 Cavalinho Tensk aqui mano O Skoda é da hora também Mas eu prefiro Fiesta né mano Fortinho Fiesta Olha que louco mano Olha os gráficos desse jogo Eu tava jogando aqui mano Falei ah não Eu tenho que trazer pro canal E é vídeo que mano Galera não dá viu Mas eu nem ligo mano O importante é trazer a jogabilidade pra vocês Que eu curto muito corrida no canal Que eu curto muito corrida no canal Tá ligado E jogar também Tô jogando muito força E esse jogo aqui E esse jogo aqui eu vou começar a focar mais nele E trazer uma corrida diferente né A pista E um carro diferente Não é um modo carreira assim Mas é algumas partes do que eu curto Cada game tem boa curva moleque Salto mais tirada de tinta Ah não vai dar pra tirar tinta Da onde Enfim É isso aí Compartindo as redes sociais Se inscrevam no canal se for louco Tá na chuva mano Olha que louco Você é louco a chuva Ai pra quem não sabe ó Só dá um time aqui ó Esse é o famoso XS mesmo Ó a versão Opa Tá aqui a versão XS mano Tá vendo ó XS Então a galera as vezes não acredita Estamos jogando aqui No Xbox 6S O X não tem coragem de comprar agora Porque a ideia é trazer 3,5 pro canal né mano E em breve aí Eu acho que até Mano É que tá muito dinheiro 5 milhão reais no joguinho mano E eu só vou comprar com preço oficial Tá ligado Olha que lindo que ficou agora mano É sério Muito fácil jogar assim Tipo Pra quem já joga É um jogo mais de arcade Você joga o Rally mano 2.0 Ou Rally Dirt Rally né Você é louco É Outra pegada E assim ó Maravilha E é isso aí Espero que vocês tenham curtido Vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo Gameplay Mais uma vitória Fui Tchau Tchau Tchau